Música Queridos filhos e filhas, obrigado por me deixar entrar na sua casa e convido você a fazermos juntos a experiência da Hora da Misericórdia. Desejo de Deus, vontade de Jesus e como Ele nos diz, sede misericordiosos como vosso Pai do Céu é misericordioso. Experimentemos agora a misericórdia de Deus para que possamos transbordar a misericórdia para com nossos irmãos. Filhos e filhas, eu quero acolher como obra evangelizar é preciso a sua intenção. Eu estou aqui e toda uma obra orante acolhendo o seu pedido. Como você está hoje? Como você se encontra? Deus pode fazer mais na sua vida. Acredite, tenha fé. Deus tudo pode. Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Diga comigo Deus tudo pode. A sua intenção é para agora, para o terço de amanhã e para ser levado nas santas missas. Rezemos, na hora da misericórdia, o terço das santas chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vosso suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos ao primeiro mistério, contemplar Jesus que se revela como caminho, verdade e vida. Jesus assim diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Senhor, faze-nos contemplar esta revelação, que busquemos, ou busquemos como único caminho, o queiramos como vida plena, e que vivamos na plena verdade. Me ajude a rezar pela juventude. Você tem jovens na sua casa? Vamos pensar nos jovens, diga-nos nomes. Peros nossos irmãos, irmãs, que se tornam alvos fáceis de tantos males. Pela juventude sadia e cristã, rezemos. O primeiro mistério do terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Contemplemos o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo E no segundo mistério do Terço das Santas Chagas Contemplemos Jesus curando o cego Bartimeu Jesus passa e o cego Bartimeu grita Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim Façamos nosso esse grito do cego Bartimeu Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim Peçamos a Deus como fruto desse segundo mistério do Terço das Santas Chagas Que tire todo o medo Que tire toda a paralisia da fé Que tire toda a falta de coragem de um recomeço Você tem medo? Qual é o teu medo? Coloque diante do Senhor agora Tirai esse medo, Senhor Faça-me caminhar de novo Nesta intenção, rezemos o segundo mistério na hora da misericórdia do Terço das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Ah, meu Jesus, nesta hora da misericórdia Como felizes somos de poder aproveitar os frutos da vossa misericórdia Nesta hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas Vamos juntos contemplar no terceiro mistério Jesus Que nos diz Eu sou a videira Vocês são os ramos Meu Pai É o agricultor Se permanecerem em mim Produzirão muitos frutos Senhor Faça com que teu Espírito Seja seiva a nos nutrir E como fruto Desse Espírito Santo em nós Produzamos Muitos frutos No mundo Na igreja Você que está em casa Peça esse Espírito Santo E vamos colocar como intenção Todos os leigos Todos Os que trabalham na vinha do Senhor Vamos rezar Por aqueles que são voluntários Aqueles que são de pastorais De movimentos De força De unção Senhor Lembre o nome de algumas pessoas agora O que te vem agora? O nome de uma pessoa Reze Nas Santas Chagas Neste Terço O terceiro mistério Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia Na hora da misericórdia Onde o Filho se entrega ao Pai por amor No Terço No Terço Das Santas Chagas Somos chamados a contemplar O encontro De Jesus Nosso Salvador e Redentor Com Zaqueu Ah Senhor Eu quero ser Zaqueu Eu quero te encontrar Eu quero ouvir A mesma frase Que disseste a Zaqueu Hoje A salvação Entrou na tua casa Senhor Que a salvação Entre em minha casa Rezemos Este mistério O quarto mistério Do Terço Das Santas Chagas Em favor dos desempregados Em favor Dos que estão precisando Necessitados De um emprego Rezemos nesta intenção Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas De vossas santas chagas Queridos filhos e filhas Queridos filhos e filhas Somos chamados Somos chamados Somos chamados a contemplar Somos chamados a contemplar Nosso Senhor Redentor Pedindo os frutos da redenção Contemplar Contemplar Jesus Que anda sob as águas Não tenha medo Sou eu E Pedro Senhor Deixe que eu ande Venha Pedro Sem medo Sem medo Venha Peçamos como fruto A libertação E de modo particular A libertação De todos os dependentes químicos Que não tenham medo De vencer as forças contrárias Tem alguém que você conhece Alguém Que você gostaria de dizer Senhor Que essa pessoa consiga Andar Sobre as águas revoltas Os ventos contrários Liberte esta pessoa Da dependência química Rezemos O quinto mistério Do terço das santas chagas Na hora da misericórdia Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Queridos filhos e filhas, estamos por terminar hoje, na hora da misericórdia, o terço das Santa Chagas. Mas você tem algo no seu coração? E gostaria que colocássemos na missa, amanhã, no terço da misericórdia, no terço das Santa Chagas, por você, por favor. Sinta-se à vontade de ligar 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, é fácil. A nossa equipe irá atender você, anotar a intenção e nós levaremos no altar do Senhor. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Agora, juntos, concluamos esse momento do terço das Santa Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Ainda como parte da hora da misericórdia, convido você a ficar comigo. O intervalo é rápido. Eu volto com testemunho, com aconselhamento e, claro, a bênção da casa, da família. Voltamos já. A Bíblia é a vida. Queridos filhos, amado povo de Deus, todos os dias nós temos esse encontro marcado, encontro marcado na fé. E nós estamos em plena novena que tem muito a ver com a realidade que vivemos, pedindo pela Santa Enxaga, restaurai a vida financeira, diga isso, Senhor, quinto dia, quinto dia da novena, e eu digo, olha, se você receber uma graça, não guarde para você, publique, conte, para que outras pessoas que estão de repente passando uma dificuldade, estão no fundo do poço, digam, ah, meu Deus, o Senhor vem em meu socorro, quinto dia, pelas Santas Enxagas, restaurai a vida financeira. Escute o que o Senhor tem a nos dizer através do texto de Josué, capítulo 1, do versículo 8 a 9, Josué 1, 8 a 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sacristão aqui merece os carrilhões, merece os carrilhões. Josué, que texto maravilhoso, gente. Quinto dia da novena. Para você que estava zapeando, chegou e encontrou esse programa. Programa, programa de oração. De repente, uma palavra de Deus que cai no teu ouvido e no teu coração. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ah, gente, copia esse texto para mim, é bom demais. É bom demais. Escute esse testemunho que nos foi deixado. No 0, operadora 41, 3221 6060, dígito 2. Padre Reginaldo Manzotti, sou a Rosa de Adamantina, São Paulo. Acompanho o seu programa pela Rádio Joia AM. Vou deixar meu testemunho de uma das muitas graças alcançadas. Meu filho estava desempregado há bastante tempo. Fiz várias novenas e na novena de São José Operário, no dia de São José, fomos agraciados. Meu filho está trabalhando. Graça alcançada é graça testemunhada. Deus o abençoe com muita saúde. São José Providenciai, tem que fazer uma música aí. Manda para mim uma música dessa, gente. São José Providenciai. Ei, Zezinho, que é bom demais. Maria da Glória Alves de Jesus, de Osasco, São Paulo, nossa colaboradora fiel. Muito obrigado, Osasco. Já fruto da campanha de Nossa Senhora do Carmo, a Virgem Maria, nossa madrinha. E também a Adriana Aparecida Olímpio Guimarães, de Brasília, Distrito Federal. Está aqui. E olha, eu gostaria que você visse... Você sabe que nós estamos sempre nas mensageiras das Capelinhas das Santas Chagas. Nós temos a Capelinha das Santas Chagas, que ela é uma mensageira, ela é missionária. A Capelinha das Santas Chagas de Jesus é um sinal de evangelização, de encontro com Deus e de união com os irmãos na fé. Em torno da Capelinha, muitas pessoas se reúnem nas casas e comunidades para rezar o Terço das Santas Chagas, para adorar o Senhor, para aclamar por curas e bênçãos. No Rio de Janeiro, famílias se reuniram na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, para rezar pela paz nas comunidades, para pedir o fim da violência, para mostrar como a obra de Deus avança cada dia mais. Estamos aqui hoje, feliz da vida, por sermos escolhidas sem mensageiras. Só tenho a agradecer ao Senhor, porque com a graça de Deus, hoje nós estamos com oito capelas, no Vidigal, da Rocinha e aqui em Ipanema. A reza do Terço das Santas Chagas é um momento de súplica e conversão. Jesus, perdão e misericórdia, porque o espírito de vossa é Santa Chagas. Na oração, diante da Capelinha das Santas Chagas, vem a certeza da proteção divina, da paz. Seja você também um líder mensageiro da Capelinha das Santas Chagas de Jesus. Ajude a levar as famílias de sua comunidade a mensagem do Cristo que salva, cura e transforma vidas. E que mais pessoas se tornem mensageiros e mensageiras das Capelinhas. Eu tenho aqui um pedido de aconselhamento. Padre, estou passando por uma situação difícil. Sou uma jovem de 19 anos, mãe de um filho de 10 meses. Devo dizer que não está sendo fácil ser mãe solteira. Choro todos os dias, pois sofro com a ausência do pai da criança. E sinceramente não faço questão. Mas isso magoa. Ele nunca quis saber da nossa situação. Então não quero contato nenhum com ele, pois meu filho nunca teve importância para ele. Moro com meus pais e eles aceitam a minha situação. Mas a minha mãe gosta de jogar indireta pelo fato de eu ser mãe solteira. Me sinto rejeitada por ela. Pelo pai da criança, por todos. Tenho, tento ser forte para aguentar tudo isso. Mas cada vez mais fica difícil. Me ajude, padre. Sei que vou cuidar da criança. Mas nós não somos aceitas. O que eu faço, padre? Juazeiro do Norte. Filha, eu posso por hora rezar. Amanhã eu vou orientar. Mas tem algo que não condiz com a verdade. O seu sentimento de rejeição não bate com a realidade. Você está sendo muito amada. Me parece, pelo que você escreve, que você está com dificuldade de se aceitar a si. Mas isso eu falo amanhã. Às vezes, nós nos imputamos uma culpa. E é o que eu sinto que você está. Você está se autoflagelando. Mas eu coloco amanhã em oração. Vamos à novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo, o Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossa santa e chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas e chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa e chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. E de modo particular, mais uma vez, crianças que estão sendo geradas, criadas, com profundos sentimentos de abandono, dos pais, da família, e também, Senhor, a crise financeira. Senhor, ao mostrar vossas santas e chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas e chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, santificai, que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas e chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso.